A CIDADE NO BRASIL 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 O B 알 composition Como que era um sonho O que é isso? Como que era um sonho Como que era umaOS? Procure a chave Mandou achar a chave do quarto Olha a bateria Mano que barulho infernal no ouvido Opa Olha aqui A proposta do quarto Procure pelo mapa Nossa O que é isso Mano, tô com medo de tomar um cagaço Daquele Abra a porta do quarto E agora? Não, acho que não é esse quarto Nossa, abriu Nossa, velho Um corpo aqui, mano Parece ser o corpo de um cara, velho Olha o berço, mano Encontre o local indicado do mapa Aqui é a cozinha Com esse quarto É na sala, velho Mano, aqui não abre É, aqui é a cozinha e os quatro lá de cá É na sala mesmo, mano Meu Deus Misericórdia, gente Que cagaço, mano Tá tanto esse demônio, velho Deixa eu passar distante, mano Deixa eu passar distante, mano Encontre aqui, ó Tava marcando alguma coisa aqui no canto, mano Opa Olha aí Abriu ali sozinho, velho Acho que já tava aberto Um dos quadros, velho Quem vai entrar aí é o caralho, velho Não eu Meu Deus do céu Velho, eu me arrepiei tudo aqui A porta não fecha, velho Jesus do céu, velho Tô arrepiado, mano Verifica o porão da casa, velho Olha só Agora que vai vir coisa ruim, mano Eu já tô vendo Essa miserinha tá aí Então a miserinha tá cantando aí, velho 14 de outubro de 2004 Perdeu a São Paulo Teriam de fazer a execução Não tem como proteger Elas atrai má sorte e sofrimento Vamo matá-la hoje Em um ritual junto aos outros Que é aos outros, velho Mano, tem gente cantando ali, velho Nossa, meu Deus do céu Meu Deus, é bem feliz, velho Encontre um barril de metal com gasolina Para gerador de luz Gerador deve ser isso aqui, né, velho É uma bateria, galera O que é isso aqui, velho Barril de metal Aqui tem vários barrios, velho Nossa, galera Eu vou ter que correr por causa da... Barril de metal É bem feliz, velho Esse barril aqui é de madeira, né Vem chega essa bateria de longe Corre, 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 mano Não, isso aqui não pega Mano, levei a mulher, mano O que é isso aqui, galera Mano, um quarto de tortura, velho Nossa, ela vai entrar aqui, velho Sumiu É bem, galera É bem, galera Vem ela, velho Isso aqui não pega, mano Nossa, velho É bem, mano Ela não entra nos quartos, velho, eu acho Bateria aqui, galera Guilhotina, gente Olha a chave, é a chave Achei, galera Encontre um barril de metal, mano Achei a chave Achei a chave aqui, hein Nossa, galera Guilhotina Negócio de colocar a mão ali Pra torturar, mano E aí, feliz, tá chegando, velho Corre, velho Encontre um barril de metal Pra lá, eu não achei nenhum barril de metal, velho Esse negócio aqui não bole, velho Mana, velho Corre, mano Não, idiota Pra cá eu já olhei tudo, né, velho Nossa, não era pra eu vir pra cá Que aqui eu já É bem, feliz, velho Nossa, velho Barril de metal Parece ter barril de metal, velho Do outro lado eu já fui Essa chave aqui é pra abrir alguma porta, mano Minha nossa, galera Olha o que tem nesse quarto aqui, gente Uma caveira ali, mano Olha o jeito, velho Essa bicha vai entrar aqui, velho Aqui que tá o quarto da bruxaria toda Ela não entra, velho Mandou pressionar Orfanato de pedreira Ficha de membro Nome Roberta Nome Roberta Não confirmado Sobrenome Formação existente Cinco anos Observação 17 de outubro de 2004 Roberta encontrada muito machucada Embaixo de um De um barranco Em pedreira Em uma floresta Até então não sabemos Seu nome O sobrenome Incorretamente Não sabemos o nome E o sobrenome Corretamente Difícil, galera Até lê com esse Esse barulho infernal Aí Ela está Ela está Tordoada E só consegue Falar baixo Que aparente Que aparente Ela está falando Em nome O nome Só consegue Falar baixo O nome O nome Roberta Não sabemos De onde ela veio O que aconteceu 18 de outubro de 2004 Próximo local Encontramos Objetos Desumanos Parecendo Se algum ritual Religioso Parecendo Se algum ritual Religioso Choveu Não foi Que eu parei Não encontramos Ninguém Que sabia O que aconteceu No local Ou com a menina 20 de outubro de 2004 As autoridades Já estão Investigando Encontramos Um corpo Mutilado Na área Misericórdia Aparenta ser Uma menina As duas São iguais Acreditamos Ser Suas irmãs Gêmeas 21 de outubro de 2004 Roberto 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 acordou Depois de muitos Dias Desmaiado Mas estamos Preocupados Ela está Com uma Sequela Não está Não está Se Lembrando Do que aconteceu Acreditamos Ser Amnésia Ela consegue Falar em forma Mais clara E nítida E diz Não ser Não saber Do seu nome Correto Teremos que Desconsiderar O nome Atual Não confirmado Por ela Nossa Galera Muito Um quarto Velho Aqui é um quarto De magia Negra Gente Tem uma escada Vamos ver No que é que vai dar Galera Olha isso Galera Está vindo Voz Daqui De cima Minha Nossa Senhora Olha Olha O negócio Galera O barril Nossa Ela está Pesada Está Pesada É mulher Que eu estou Jogando Urbano Orfanato De pedreira Nome Está Sem Nome Alterado Sobrenome De Montenegro Cinco Ano Estão Vendo Passos Galera A menina Até Então Que não Sabemos Nome Recebemos Autorização Para Mudança Para o nome Definitivo Está Sem De Montenegro 26 de outubro 2004 Está De Montenegro Ficará No Afonato De Pedeira Até Completar Os devidos 18 anos E encontrar Seus Futuros Pais E agora Galera Ligue O gerador De Luz O gerador Galera Parece Que era Aquele Negócio De Energia Que eu Vi Lá Na Frente Tem Alguma Coisa Acesa Aqui É Impressão Minha Hippie Olha Só Galera Nossa Vem Ela Galera Ela Some Parece Parece Que ela Tá Lá No Fundo Vamos Correr Vamos Correr Vamos Correr Liga o Gerador De Luz É Aquilo Mesmo Galera É Vem 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 A fila Da Mãe Vem Fila Da Ligou Ligou Mesma Coisa Que Nada Procure Por Pista Encontre Todas As Velas Entra Vem Um Aqui Vem Um Pega Pega Pegou 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 Pega Mano Não Vou Até Infeliz Aqui Na Porta Do Quarto Esse Negócio Aqui Onde É Que Eu Vou Encontrar As Velas Mano Tem Um Ali Tem Um Ali Achei Achei Onde Tem Que Ser Quatro Galera Achei Uma Achei Duas Na Verdade Que Já Tem Uma Aqui Na Minha Mão Vou Passar Em Cada Quarto É Vem Ela Não Entra Nos Quartinhos Mas Esse Quartinho É Muito Achei Achei Duas Nossa Vem Vem Nessa Outra Não Tinha 3 3 3 3 3 Galera É Vem Vem Vou Fazer Com Vou Fazer Vou Procurar Nos Cantinho Todos Os Aqui Não Tem Nada Vem Vem Demônio Você Não Entra Aqui Nossa Galera Passou Para o Outro Lado Foi Embora Tá Com A Voz Longe Cadê A Vela Cadê A Vela Cadê A Vela Aqui Não Tá Bora Será Citar Nossa É Vem É Vem Meu Deus Nossa A Voz Chamou Do Lado Lá Ela Tá Atrás De Mi Gente Tem Que Botar A Vela Aqui São Quatro Vela Tem Um Três Galera Tem Procurar Aqui Agora Essas Coisas Não Abre Nossa Achei 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 Olha Aí Coloque As Vela Nas Áreas Desanguentada Do Pentagrama Galera Um Dois Três E Quatro Retira O Amuleto Antispírito Da Sala Retira O Amuleto Antispírito Da Sala E Agora O Amuleto Tava Lá Em Cima Galera Na Casa Olha Isso Véi O Amuleto Tava Lá Em Cima Galera Aquele Pedácio De Papel Lá Amuleto 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 Não, 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 não E agora, velho? Ela parou aqui, galera Nossa, e agora, velho? E agora, pra eu sair, galera Minha nossa Ela bugou ali, velho Ela bugou, mano Retira o amuleto antes Mano, será se eu passo escondidinho aqui, velho? Nossa, velho Minha pegou, velho Morri, mano Coloque as velhas na área Nossa, eu botei aqui de novo, velho Já sei o que fazer, velho Na área é só aguentada, velho Coloque as velas no... Nossa, eu vou ter que pegar as velas tudo de novo, mano Pelo menos eu ia ser o que é que eu ia fazer, né? Não, eu já tô com a vela na mão, mano 4 de 4, ele fala Vamos lá Aí, já tô com a vela assim Agora tem que pegar o troço do amuleto, velho Amuleto, outro espírito da sala Aí, mano Vamos correr lá na sala Mano, tô aqui em estado de nervo, velho A única sala era aqui em cima, né? Não é aqui, velho No amuleto, não é aqui Nossa, aí vem ela, vem ela, vem ela, vem ela Agora é a oportunidade Amuleto da sala Ah, galera Ela não entra nas salas É alguma coisa que protege Amuleto da sala É isso, velho É isso, velho Por isso que ela não entra nas salas Faça com que o espírito entre no pentagrama Ah, agora sim, velho É por isso que ela não entra nas salas, velho Venha, filha, venha Nossa Nossa, galera Saia do porão Saia do porão Saia do porão Corre, mano Nossa, galera Tô tremendo, velho Eu tô vendo um cagaço, ó Olha só, velho Sai do porão, velho Nossa Nossa, galera Que susto, mano Obrigado por jogar, velho Produção geral Luiz Felipe Nossa, não deixou não ver, velho Então, galera Valeu aí Se gostou aí, faz sua avaliação Se não é inscrito, se inscreva Vale a pena jogar, velho Jogue esse jogo, mano Jogue O cagaço, mano Essa bicha atrás de você Não tá no jibi, viu Então, mano Valeu Valeu, galerinha Valeu aí Até o próximo vídeo Fui Nossa, velho Que cagaço, mano Que cagaço, mano